Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando como é que tá a parte superior aqui da cozinha, o que eu fiz nessa parte, como vocês podem ver aí ao fundo, eu fiz prateleiras, eu sempre achei mais legal aquelas cozinhas com prateleiras, a parte superior em vez daqueles armários fechando tudo e eu resolvi fazer, eu que mesmo instalei essas prateleiras, como muita coisa aqui no apartamento, esse eu que fiz também e vou estar mostrando um pouco como é que tá aí. Por enquanto ainda não tá 100% o projeto acabado ainda, mas resolvi mostrar como é que tá até o momento. E aí estão as prateleiras. Achei bem legal o resultado final, curti bastante mesmo, é bem o que eu imaginava essa cozinha com prateleiras com madeira. Falar um pouco da instalação dela. Eu fui na madeireira, comprei essa madeira já na medida, já cortada e sepilhada, é beneficiada ou sepilhada, tanto faz. E daí aqui eu só dei mais um acabamento contra as lixadeiras de madeira manual. Ele ficou bem lisinho. Essa é uma madeira tawari, madeira que eu acho bem bonita. É uma madeira de cor clara. Aí eu comprei a mão francesa e a instalação, eu coloquei elas invertidas aqui, só furar a parede, colocar a bucha e instalar as mãos francesas invertidas. Só precisar só da furadeira, de um nível e acho que só pra instalar elas. Eu instalei elas invertidas pra dar a sensação de flutuando, sem mão francesa. Acho que dá um ar mais limpo. E aqui nessa parte de baixo, eu fiz com essa, é tipo um Lzinho. Ela fixa ali e ali. Aí você coloca alguma coisinha na frente, nem parece. Aqui tem um nicho, também fiz esse nicho. em MDF, pra colocar o micro-ondas. Esse micro-ondas é bem legal, gosto de usar esse micro-ondas. Ele é daqueles modelos que não tem prato, ele funciona sem ter o prato. É bem legal isso. Diferente. E o design dele, pra mim, é um dos micro-ondas mais bonitos que tem. Bem, tipo um play aqui, bem... Curto pra caramba esse micro-ondas. Ali eu deixo o escorredor de louça. É... Ele não fica sempre ali, normalmente ele fica em cima da pia. Só que quando não tem nenhuma louça, coloco ele aí. Aqui eu deixo esses potes de mantimentos. São potes herméticos. Bem bacanas esses potes. Veda bem. Tem... Tinha eles com a opção em tampa de bambu ou... Metal rosê, sabe? Só que eu preferi esses... Esses cromada mesmo. Daí tem vários, falta comprar mais algumas ainda. Eu deixo os mantimentos mais comuns. Aqui exposto, né? Arroz, feijão, café, bolacha, pipoca que tinha nescau. Acabou nescau. Aqui eu deixo... Essa chaleira, que é uso diário, né? Eu uso ela sempre. É... Aqui é uma garrafinha térmica. E aqui é um escorredor de talheres. Bem legal. Esse aqui é um elefantinho. Você coloca o talher aqui. A água escorre por aqui. Ele fica aqui embaixo da pia, né? Você coloca ele ali quando eu não tô usando. Indo aqui pra parte de baixo. Eu deixo os pratos. Os copos. Esse copo aqui... Bem, eu achei bem legal esse copo aqui. Foi comprado no... Paraguai também. Bem bonito. Aqui algumas canecas. Falta comprar caneca ainda. É... Se você tem umas canecas legais aí, manda pra mim. Que eu tô precisando de umas canecas. A gente usa uma série de canecas aqui. Então tem essa aqui. Essa aqui eu ganhei da... Do Dia dos Pais. E... Na parte de baixo aqui eu coloquei esses ganchinhos. É... Não tô usando muito. Mas a ideia foi pra pendurar alguma coisa. Mas por enquanto eu não... Não utilizo muito. Do geral. Gostei bastante do... Do resultado. É... A ideia aqui é deixar... Coisas expostas mesmo. Se comprar um... Um pote bacana e deixar exposto. Eu acho bonito isso. Um velho doméstico. É... Não tá 100% pronto ainda. Falta algumas coisas... É... Tem que comprar algumas coisas ainda. Tem que colocar uma plantinha ali e tal. Mas... É... As prateleiras mais ou menos... É... É... É isso. Falta comprar... Colocar alguns eletrodomésticos aqui. Algumas coisas aqui. Esse aqui é o... É o... Por enquanto. Mas não é o... Finalizado ainda. É... Falta fazer alguma coisa aqui nessa parede. Ó... Tem vídeo da... Como é que eu fiz isso aqui com essa parede. Isso aqui era... É... Azulejo. Eu cobri ela. Tem vídeo aqui no canal. Confere lá. Aqui já tá pintado já. Uma tinta epóxi. Da... Souvenil. Show de bola. Se quem quiser mais detalhes deixe nos comentários. Mais tarde. Mas confere o vídeo lá. E... A ideia foi deixar... Fazer prateleiras. Pra deixar... É... Coisas que eu acho bonitas exposta né. Um copo. Um prato. Um pote. Eu acho legal. Comprar um pote bacana e deixar exposto algum eletrodoméstico. E... Também pra... É... Facilitar né. Deixar tudo a mão. É... É bem prático. Gostei bastante do resultado. Tudo você precisa... É bem fácil pegar e guardar. Gostei bastante. Quem quiser fazer prateleira. Tá com dúvida. Pode fazer que... Que eu recomendo. Eu acho... Eu não acho tão legal que eles armarem fechando tudo. E... Pra... Pra... Pra pegada do apartamento aqui que é meio industrial. Eu acho que caiu bem. É... São madeiras naturais. Não sei se eu falei já. É... Tauari o nome dessa madeira. Novo geral aqui. Essa é a visão que você tem. Quando você entra nessa parte da cozinha. Ali tem a... A ilaminação. Tem vídeo aqui no canal já dessa ilaminação. Mais uma coisa que eu quero fazer aqui. É colocar... Alguma ilaminação aqui nessa parte de trás. Pra dar um efeito legal. Uma fita de led amarela. Mais pra frente. Qualquer dúvidas que tiver. Deixa aí nesse comentário. Comenta aí. Fala o que que você achou. Se... Dá pra melhorar. Se dá pra piorar. Mas... Resumindo. Eu gostei bastante. Recomendo que a gente quiser fazer prateleira. E aproveita também pra deixar... O like aí pra gente. E se não é inscrito. Aproveita pra se inscrever no canal. E ativa o sininho. Quando a gente postar vídeo. Tô tentando postar vídeo uma vez por semana. Pra vocês ficarem sabendo. Tem bastante vídeo aí nas playlists. Assista os outros vídeos. Tem vídeo bem bacana. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.